E agora o assunto é futebol no JC. O Campeonato Cearense 2023 já tem palco de abertura. O estádio Presidente Vargas. Fortaleza e Iguatu irão estrear um gramado novinho. Os torcedores, as arquibancadas totalmente reformadas. E o grupo Cidade de Comunicação, a transmissão ao vivo do campeonato. Quem vê o novo Presidente Vargas assim já se orgulha. Não só pelo significado, mas a estrutura como um todo está completamente pronta. Desde as arquibancadas com toda a acessibilidade possível, até as cabines de imprensa com uma visão privilegiada do tapete verde do PV. O PV está pronto. O PV está 100% pleno, funcionando. Depois desse investimento da Prefeitura no gramado, desde a área de competição, começa com gramado, drenagem, irrigação automatizada, otimizando todo o sistema para dar condições de jogabilidade, desempenho técnico do atleta, até o torcedor. O PV está prontinho, redondinho. A capacidade é a mesma. Os setores são os mesmos. Aqui o coração do estádio foi completamente replantado. E tratado. Um trabalho que é diário. É uma grama igual do Castelão. É uma grama Bermuda Celebration. Um dia sim, um dia não. Nós temos corte. Nós temos adubação de 5 em 5 dias. Nós aplicamos um produto tanto granulado como um adubo líquido. E feitos os cortes e os reparos diariamente. Dona Cristiane tem 12 anos de PV. Aqui ela faz de tudo para que durante os jogos o estádio esteja perfeito. Correria. Chega cedo para organizar tudo, né? Porque tem repórter que chega cedo, a frente tem que limpar cedo para receber as pessoas, para ver que o estádio não está abandonado. Os banheiros têm que estar impecáveis para receber os torcedores. O que o PV representa hoje para ti? Segunda é casa. Mas tem uma coisa que mexe com ela é quando lembra dos filhos. Que muitas vezes vieram com a mãe para o trabalho para não ficarem sozinhos em casa. Não tinha com quem eu deixar. Aí eu tinha que trazer eles. Eu pedia ao administrador, o administrador aceitava, né? E eles dormiam aqui. É muito emocionante. Foi a melhor coisa da minha vida, que não vou mentir. Este é o PVzinho de açúcar, como costumamos chamar. Para muitos, apenas um estádio. Para outros, bem mais que isso.